E aí pessoal, Danilo Santos abrindo mais um vídeo Olha como o bicho está aqui Ali a toca dele O peba Olha como está aqui As marcas das patas Foi essa noite aqui Deu uma chuvinha ontem Aí a área ficou toda assim Isso aqui já foi de ontem para hoje Esse chamego aqui Aqui onde ele não passou A área como está E aqui Aí morada, comida Na porta da casa Pode ver aí o abacaxi Está maduro Está começando a madurcer Tem outro maduro aqui Aqui é a outra toca dele Bem ali assim Bem ali assim Eu acho que essa entra aqui E sai ali Porque ele abriu aquela outra para suspiro Aqui também tem Eu já vi também a cutia agora Eu achava que era só ele Mas não é não Tem uma cutia também Que está vindo aqui comer Ela passa por o cano O buraco do cano Deixa eu ver se isso aqui está bom ainda Não, isso aqui já está passado Isso aqui fica aí para eles Isso aqui está um pouco passado Mas ainda dá para fazer sulco Isso também está bom O que tiver aí Deixar Tem mais dois ali ainda Deixar aí para os bichinhos Comer Ele já furou outro buraco Para sair para o lado da vizinha Eu peguei esse aqui Nem vi Coisa rara Ele botar dois oios assim Na coroa Eu já vi umas espécies Com quatro ou cinco oios Mas aqui é raro Essa variedade que tem aqui Esse aqui que tem dois assim É raro Deixa eu ver se eu consigo pegar eles Aquele dali está pequeno Vou deixar para eles aí Já comecei a roçar Já já estamos roçando por aqui Ali tem outro ali maduro Vou botar aqui Agora o urso é para entrar aqui Tem que ter coragem Corta quando vai E corta quando vem É aqui Essa quadra aqui já Já acabou Agora é só arrancar E replantar Se deixar aí Parou Antenho de novo Mas fica mais legal Prantadinho Todas as carreirinhas certinhas Que nem está Esse daqui Aí Prantar as carreirinhas Aqui é de duas Agora eu só vou plantar assim De duas em duas Pranto duas Três metros entre uma e outra Entre duas carreiras Mais duas Três Mais duas Esse aqui eu fiz com um Mas ficou apertado Vou botar Eu vou botar Entre dois e meio E três Tá bom Que só Eu não vou descer Agora Amanhã quando eu vim Eu tiro mais Tiro os outros Dali da outra Dali da ponta Tá maduro também Vou tirar só um aqui Que tá mais Mais maduro E pronto Encerrou Vou mostrar aqui A outra Toca Aquele carro É Ainda Esse aqui Ele furou Para poder sair Lá para o outro lado da vizinha, é o muro aqui, e tá fresco, carro ontem também, aqui, a marca, é isso aí pessoal, você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, e até a próxima, sol tá quente, chega tardendo.